E é rapaziada em plena segunda em plena segunda já começamos mal a semana ou começamos bem rapaziada o pep tá chegando vamos filmar ele aqui escondido e lá ele tá com o bolota lá ó E aí E aí E aí E aí o que será que o pep vai tomar hoje será que vai com a pão usar o dia hoje jogo amistoso né é praticamente né mano é um jogo é que não tem jeito né mano a cabeça do palmeirense é na Libertadores amistoso não acho que foi pesado né mas eu acho que é uma boa o Abel ele reuniu o grupo né falou que esses jogos o brasileiro são os preparatórios né para Libertadores então acho que é muito isso é se preparar para chegar no jogo da Libertadores voando mano então a ideia é essa e é isso aí fazem três anos e oito meses que o Palmeiras não joga com Cruzeiro né porque será né que é tanto tempo e hoje vai vir mais uma sova neles que a gente rebaixou eles e hoje vai vir mais uma sova neles que a gente rebaixou eles e hoje vai vir mais uma sova neles que a gente rebaixou eles e e aí a gente rebaixou eles e aí 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 é final de primeiro tempo em pé nada de futebol em joguinho meu chocho joguinho feio e aí enfim não teve não tiveram quase nenhuma chance eu não sei mano é voltar pra cima no tempo e jogar melhor atacar mais né jogando em casa tem que ser um time ofensivo tá com cheirinho de 0 a 0 esse jogo infelizmente tá com esse cheiro e aí eu o 0 e e e Aplausos 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 Vamos ver se não vão achar nada aí, né? É, rapaziada, não consegui gravar mais nada ali. É, após o apito final, né? Já vim correndo pra casa pra editar aqui, pra soltar no mesmo dia. E é isso aí, né? Um joguinho bem melindroso, né? O joguinho foi feio, né? Falar a real aí, foi um jogo feio. E o Palmeiras, graças a Deus, conseguiu esse gol no finalzinho aí, né? Gol importante. E não esquece aí de deixar o like, ativar o sino, se inscreve no canal pra ajudar a gente. Beleza? Grande abraço pra todo mundo aí. Valeu, até a próxima, rapaziada.